Olá, estamos voltando na terceira parte aqui do nosso programa, falando sobre hidráulica, metais, louças, com os nossos convidados Marcos e Rafael. Então eu terminei a última parte perguntando para vocês sobre a economia de água, que nós temos também, além das caixas, nós temos as válvulas. Mas eu queria saber melhor sobre essas válvulas de descargas, como ela pode fazer com que a gente tenha economia na água? Sim, o pessoal tem um conceito muito errado sobre válvulas de descarga. Muitos pensam, ah, eu tenho uma válvula que libera muita água, então eu quero colocar uma caixa de descarga para a economia d'água, mas estão errados. Hoje também, como as caixas de descarga, acopladas, também as válvulas têm os kits conversores, no qual você substitui a parte interna da válvula de descarga e passa a ter um produto economizador, onde você pode economizar até 60% de água, que seria, como nas caixas, duplo acionamento, botão menor para liberação de 3 litros e o botão maior para 6 litros. É claro que também teria que observar a bacia, como a gente já disse antes, que ela tem que ser a bacia de 6 litros por fluxo, que é o suficiente para ela sifonar. A gente tem muita dúvida no mercado também sobre essas válvulas de descarga. Essa base aqui, ela foi lançada no início da década de 90, inclusive é a que existe até hoje. Então, se você tem essa base mais antiga aqui, você pode estar substituindo a parte interna para o kit conversor, para você poder estar economizando água. Muitas pessoas falam, tem uma válvula antiga, eu vou quebrar a parede porque ela está vazando. Não, além desses kits conversores para a economia d'água, você também acha os reparos dessas válvulas de descarga. Tem umas válvulas de 20 ou 30 anos atrás, que até hoje os fabricantes produzem os reparos para você dar devido à manutenção e não gastar tanta água. Porque se a válvula estiver regulada e com a manutenção em dia, ela não vai gastar muita água, não. Entendi. Agora, esses kits, eles são de fácil troca? Como é que é? Precisa de uma mão de obra especializada? O correto é o consumidor comprar esse kit e procurar um profissional treinado para fazer essa substituição. Mas caso o cliente não queira procurar uma pessoa adequada para essa substituição, no próprio kit você encontra um manual, tem um manual de instalação. Se você seguir o passo a passo, você consegue fazer essa troca. Inclusive, eu trouxe um vídeo que vai explicar certinho como você faz essa substituição. Ah é, então que bom. Vamos ver também esse vídeo para ter um melhor esclarecimento sobre essa ação. Você sabia que sem quebrar a parede, você pode trocar a sua válvula de descarga e economizar até 60% de água? Você mesmo pode realizar a troca de sua Hydra Max Clean ou Pro para a Hydra Duo sem quebradeira no banheiro. Indicado para bacias com funcionamento de 6 litros por fluxo, produzidas a partir de 2002. Se você não possui este tipo de bacia, troque agora mesmo e economize ainda mais. Veja como é fácil. Você vai precisar de... Kit conversor Hydra. Chave Hydra ou grifo ou chave inglesa ou alicate bomba d'água. Chave de fenda. Dentro do kit conversor Hydra, você vai encontrar... Base do acabamento. Acabamento Hydra. Kit conversor. Gabarito. Antes de iniciar a conversão, feche o registro geral do banheiro. Depois, feche o registro da válvula girando o volante cinza no sentido horário. E certifique-se de que o fluxo de água foi interrompido acionando a válvula. Remova o acabamento de sua Hydra, levantando a tecla e soltando os parafusos tipo fenda das laterais. Retirar o parafuso, volante e mola que prende o eixo do produto. Soltar a tampa com uma das chaves indicadas, girando no sentido anti-horário. Retirar o cartucho da válvula, utilizando o parafuso e o volante, presos ao eixo do produto. Colocar o novo reparo Hydraduo, observando a posição correta, de acordo com o guia no cartucho. E então, colocar a tampa da Hydraduo. Rosquear a tampa no sentido horário. Observação. Antes de dar o aperto final na tampa, destravar o registro da válvula, utilizando o volante cinza, girando uma volta no sentido anti-horário. Coloque a mola, o volante e o parafuso da Hydraduo. Observação. Nessa sequência, pressione o volante cinza contra a válvula, para que as estrias existentes no volante, se encaixem nas estrias do eixo do reparo e com o volante pressionado, aperte o parafuso. Posicione e fixe a base do acabamento com o aperto dos parafusos laterais. Regule a vazão da válvula no volante cinza, para necessidade da bacia. Depois, regule o parafuso de acionamento, apoiando o gabarito na base. Para a correta regulagem da válvula, vide instruções no manual. Localize e encaixe os pinos do acabamento aos encaixes da base, e gire o acabamento no sentido horário até o clique. Pronto! Esse vídeo durou menos de 4 minutos. Mais tempo do que você vai levar para trocar sua válvula. Agora, você já possui uma válvula que economiza até 60% de água com duplo acionamento. Um botão para meia descarga de 3 litros, e outro para descarga completa de 6 litros. É fácil, rápido, prático? Visite o site Hidra e conheça a linha completa de kits conversores. Hidra, sua melhor experiência com água. Então, e além disso, a gente sabe que tem mais soluções para a economia. Hoje é uma preocupação bastante grande do consumidor. Economia de todas as formas. Economia no bolso e economia, vamos dizer, pensando em meio ambiente, no caso da água. O que mais? Quais os outros tipos? Existem mais, como dizer, peças, serviços que vocês podem proporcionar ao consumidor para que traga mais economia, além desses dois assuntos que a gente falou? Sim. A gente, como a gente já mostrou aqui para vocês, a gente tem a sugestão de economia de água, tanto para a caixa de copalda como na válvula de descarga também. Mas existem outros produtos que a gente encontra no mercado, que a gente já é um produto fabricado com esse propósito da economia de água. Então, a gente tem uma imagem que a gente vai passar para vocês, de um exemplo de alguns desses produtos, no âmbito de metais sanitários. A gente tem uma torneira, um mecanismo inteligente, digamos assim, uma tecnologia especial que, no sentido horário, você vai ter um fechamento automático. Essa torneira, entre aspas, ela vai fechar sozinha. E no sentido anti-horário, ela vai ter o seu fechamento normal. Você tem que movimentar tanto para abertura como para fechamento. E existe uma torneira também com fechamento automático. Como funciona? Muito simples e muito usual, muito já conhecido por muitos consumidores. Onde a água, você pressiona e ela também, automaticamente, faz esse fechamento, possibilitando uma economia muito grande. Inclusive, para chuveiro, já nascem produtos com essa proposta também, essa proposta de economia de água. Esse chuveiro que a gente está vendo, ele tem uma entrada de ar. Essa entrada de ar, ela possibilita a economia de água, aliado a um conforto do banho. Você não vai perder o conforto do seu banho. A sensação da utilização do banho, ela não vai mudar. E também tem as torneiras com sensor, que com a aproximação das mãos, ela faz o acionamento. Quando você se ausenta, ela fecha o fluxo de água. Isso no segmento de metais. A gente encontra também, facilmente, outros produtos, como nesse exemplo que a gente está mostrando na imagem. Uma equitória com torneira integrada. Um lavatório integrado. Então, a ideia é sempre, aqui que a gente está falando, da economia de água. Todos nós temos que ter esse conceito, essa preocupação de toda a obra, desde o início, a gente já estipular a pressão, como a gente falou, da moção de hidráulica. A gente está com um profissional qualificado, mas saber que produto que a gente está colocando dentro da nossa casa. E como a gente está mostrando aqui, nesse exemplo, do mequitório integrado ao lavatório. E ao lado, um mequitório save, que ele tem um desodorizador. Ele dispensa a utilização da entrada de água. Então, com essa substituição desse desodorizador, você consegue utilizá-lo até 7.500 ciclos. Como que ele funciona? Ele vai ter uma membrana abaixo desse desodorizador. E, após passar o líquido, ele fecha a membrana e ele não retorna o odor para o ambiente. Então, é um produto de fácil utilização. Ele proporciona uma economia muito grande. E dúvidas com relação à instalação, de novo, a gente sempre frisa procurar um profissional qualificado no mercado para auxiliar o consumidor na instalação. Poxa, então, realmente, a gente vai vendo, vai conversando e o tempo está passando. Nós estamos já praticamente com uma hora do programa. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que é muito interessante vocês falarem sobre isso, mas dizer que vocês, profissionais, estão aí, o telefone está para a procura de vocês e dizer para vocês que a gente está muito feliz e agradecido da presença. E gostaria que vocês dessem, então, uma finalizada, se quiserem falar mais alguma coisa, que nós vamos ter que terminar o programa. Eu agradeço a procura nossa pelo convite de estar aqui e poder tirar algumas dúvidas, apresentar alguns produtos e algumas soluções. Como a gente enfatizou no programa inteiro, sempre é bom procurar pessoas qualificadas para fazer o serviço uma vez só. Não tem que fazer uma vez, depois refazer, ou talvez refazer uma terceira vez, que isso acontece muito. Então, eu agradeço, muito obrigado pelo convite, Júnior, pelo espaço da TV Local. E a gente está aqui para uma próxima, se Deus quiser. Ok. Obrigado, então. E até o próximo programa Hashtag Projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho